Bom pessoal, estou gravando um vídeo aqui, mas para mostrar uma coisa que talvez já tenha acontecido com vocês, mas a maioria das pessoas, pelo menos com quem eu tenho contato, nem sabia disso. Então, acho legal de mostrar isso e talvez respondeu o porquê disso acontecer. Basicamente, tem um lance, um limite no jogo, como a grande maioria das coisas no jogo, de dar fruta em um ginásio, ou seja, eu poderia chegar aqui no ginásio e ficar dando um monte de fruta para todo mundo. Beleza, mas não é aquele limite de 10 frutas de uma vez para um pokémon, é um outro limite. Mas, eu vou em um ginásio aqui que eu esteja mais próximo de pegar ouro, porque aí eu acabo ganhando um pouco mais de ponto lá também, nesse ginásio aqui. Então, temos aqui 6 pokémons. Basicamente, o que eu vou fazer? Vou dar 10 frutas para todo mundo. E... Vamos ver o que vai acontecer. É bom que ganha um pouco de Stardust. É... Tem outra coisa também que as pessoas também não sabem muito, mas alguns sabem. Que é... Vou dar a fruta no ginásio. Fora o Stardust e os pontos para o ginásio que você ganha, você também ganha experiência. Mas, acaba sendo meio imperceptível, porque você só vê isso depois que você sai da tela. Então, vamos continuar dando aqui umas frutas. Parte para o próximo. Aí, todo dia à noite eu faço isso também para me livrar dessas frutas aqui, dar uma limpa na bag. Ah, eu deixo só um pouco de cada. Bom, já vou falando aqui. Basicamente, o limite é o seguinte. Você não pode dar mais do que 100 frutas em meia hora. Caso você tente dar mais de 100 frutas, vai aparecer uma mensagem de erro, afirmando que você não pode mais dar frutas. Aí, eu vou mostrar aqui essa mensagem. Vou guardar um pouco dessa fruta aqui, da BRzinha. Bom, esse limite, para as pessoas que já conhecem, basicamente é chamado de feeding bear ban. Como se fosse um banimento de dar fruta. Até agora, se a gente for calcular, são 6 pokémons, foram 10 frutas para cada um, dei 60 frutas no total. Certo? Eu vou para um outro ginásio agora. Deixa eu ver qual mais. Eu estou defendendo. E... Cidade das Artes. Vamos lá. Tem alguns pokémons lá. Sem a internet colaborar também, né? Depende disso. Bom, aqui nós temos 5 pokémons no total. Ou seja, em um deles, eu não vou conseguir dar mais fruta. Vamos lá. Gastar as bananas todas. Depois eu vou dar abacaxi, que eu estou com bastante abacaxi. Vou vir aqui para o abacaxi. Pronto. 10 abacaxis. Ou seja, já foram 70 frutas. E... Então, eu atingi o limite, que eu, na verdade, eu esqueci que eu acabei de dar fruta num outro ginásio. Mas, basicamente foi esse aqui. Esse pokémon não quer mais frutas. Tente novamente mais tarde. Qualquer outro pokémon que eu tente dar fruta, aqui, ó. Não funciona. Aqui, ó. Você pode até achar que pode ser bug do ginásio, ou algo do tipo. Mas, não vai. Ele também não gasta. Eu fico... Ele diminui um, mas aí depois ele aumenta um novamente. Então, ele, na verdade, não está gastando. Certo. Aí, mostrar que, realmente, em qualquer ginásio que eu for, em qualquer pokémon, eu não tenho como dar mais fruta. Então, é por isso que, caso você já tenha tido esse problema, você estava dando fruta e, de repente, não conseguiu dar mais fruta. Esse é o motivo. Porque, dentro daquela meia hora, você já deu mais... já deu as 100 frutas que podia dar. E você não pode dar mais do que 100 frutas em meia hora. Terei que esperar, passar esse tempo, para poder dar mais frutas. Bom, eu... já mostrei o que eu queria mostrar. Basicamente, é esse detalhezinho aí, que alguns não conhecem. Alguns de vocês, talvez, já conheçam. Já saibam disso. Mas, para quem não sabe, pelo menos, agora sabe. Então, valeu aí, para quem assistiu. E até a próxima. E até a próxima.